Digital Dance Se liga na responsa Eu já falei conspirador Para de formar caô Eu já falei conspirador Para de formar caô Vacilou, perdeu a linha E o bonde já registrou Vacilou, perdeu a linha E o bonde já registrou Se vacilar nós quebra Se der mole nós quebra Quebra o bolidor Quebra o conspirador Se vacilar nós quebra Se der mole nós quebra Quebra o bolidor Quebra o conspirador Se liga no seu proceder Se liga no seu proceder Camarada, olha o seu proceder Olha o seu proceder Camarada O coletivo tá remando E o cara pegando sol A massa já tá na pista Sai da casa caracol Se quer lucro, quer mamão Tu sabe como é que é Ele quer carro do ano Quer cordão de ouro Viver rodeado de mulher Na hora da lida é corpo de pudim Ouvido de mercador Na hora do fazer Vem chegar juntinho Só tem disposição Pra ser recolhedor Eu já falei Ficar na sombra É maior vacilação E marisco sai da casca Que o lucro não vem na mão Não, não, não O lucro não vem na mão Não, não, não O lucro não vem na mão Se falha na resposta Esqueceu o brindão O lucro não vem na mão Se ficar debaixo do edredom O lucro não vem na mão Lá, 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 É, é, foi ruim a vessa, mas pensei depressa Numa solução para a depressão, fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão, quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim, se aproveitando pra tentar Se aproximar, ai de mim, se não fosse o pandeiro, o tantã e o tamborim Pra ajudar a marcar, meu tamborim, pra ajudar a marcar E logo eu, com meu sorriso aberto, e o paraíso certo Pra vida melhorar, malandro, malandro desse tipo Que balança, mas não cai de qualquer jeito, vai ficar bem mais legal Pra que? Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Quem quer formar com nós é só se apresentar O exército do raga que chegou pra comandar Quem tá incomodado, por favor se retirar O bonde é sinistro, aqui não é o seu lugar Me chamaram, eu vim, cheguei rapidinho Sem caô, confusão e sem discutir Formar com os parceiros e assim progredir Digital sete velas pronto pra invadir A intenção é somar, nunca dividir Me diz quem é que não quer tá aqui Baile responsa, gostou, pede biz A cultura é pra todos como o cannabis Quem quer formar com nós é só se apresentar O exército do raga que chegou pra comandar Quem tá incomodado, por favor se retirar O bonde é sinistro, aqui não é o seu lugar Chega por quando que eu vou trabalhar O arrego chegou Deixa ele passar, ele é meu cantor O arrego chegou Também tá passando, filho de pastor O arrego chegou Chegou pra você que é compulsado Banqueiro, juiz ou então mercenário Que vive às custas do nosso trabalho O arrego chegou Chegou, mas não chegou sozinho Chegou com o doutor, o seu fulaninho Que vive de terno, brilhante de linho Chegou com fome querendo jantar Comida fina, ala caviar Champanha importada pra não engasgar É... Me deixe viver Cansei de sofrer Tenho um filho em casa chorando Pai, tô querendo comer Querendo comer Me deixe viver Cansei de sofrer Tenho um filho em casa chorando Pai, tô querendo comer Querendo comer E aí E aí E aí Obrigado.